A Lua e a Mãe da Chapa 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 A Mãe da Chapa A Mãe da Chapa A Mãe da Chapa A Lua e a Mãe da Chapa 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 Por que não se esqueçam de fazer isso. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um, dois, três, quatro, cinco, três. Boa! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau.